A semana começa e é sempre um bom motivo para a gente renovar as esperanças, seguir em frente e buscar novas oportunidades de emprego, não é mesmo? Há vagas em hospital para técnico de enfermagem, estagiário de nutrição e copeira. Cadastro no site evangélicovv.com.br E por falar em emprego, a Agência do Trabalhador de Vitória está com novo endereço. Agora fica em Bento Ferreira, na Escola de Governo de Vitória, tá bom? Anote o endereço, Rua Amélia da Cunha Ornelas 295, edifício Elenos. O expediente vai ser de meio-dia às sete da noite, tá? Por causa da mudança, hoje o atendimento ao público foi suspenso, tá bom? Amanhã retorna normalmente. A dupla aterrorizou Vila Velha, roubou moto, depois rendeu uma estudante para levar a bolsa dela e, por último, ameaçou de morte funcionários de um posto de combustível durante o assalto. Nessa hora, os criminosos foram surpreendidos por homens dentro de um carro preto que passavam no local. Um bandido acabou morto e o outro ferido. A moto ficou caída no chão. A arma que os bandidos usaram no assalto ao posto foi encontrada embaixo de um carro. A população se aglomerou no local para ver o que estava acontecendo. O crime aconteceu na noite de sábado, quando dois bandidos tentaram roubar um posto de combustível na Avenida Águia Branca, no bairro Vale Encantado, Vila Velha. A dupla chegou de moto neste posto de combustível e já anunciou o assalto. Um dos bandidos estava armado e exigiu o dinheiro que estava com a frentista. O valor era de 76 reais. Segundo testemunhas, um carro passava pelo local e percebeu a ação criminosa. O motorista desceu e efetuou disparos contra os assaltantes. Um deles morreu e o outro foi baleado. Eles apontaram a arma, mandaram passar tudo, falaram que ia atirar, se não passasse, que ia matar a gente, entendeu? Eu comecei a entregar o dinheiro junto com o meu colégio de trabalho e logo em seguida o terceiro milhante passou e disparou os disparos em cima dos assaltantes. Que eles não teve nem como reagir e logo em seguida esse milhante saiu fora. O posto sempre é alvo dos bandidos. Esse já é o quarto assalto em sete meses. Eu passei quatro assaltos ali com esse agora, né? Fora os outros que o meu colégio de trabalho passou. As marcas dos tiros ficaram nas lojas perto do posto e acertaram também a bicicleta desse homem. Ele passava na rua na hora do crime e por pouco não foi atingido. Falei no bar para comprar o cigarro, escutei os tiros, né? Pau! Eu senti ardendo e falei assim, precisava que tinha pegado em mim, né? Ainda eu fiquei olhando a pena, eu acho que varou. Aí eu falei, não tinha nada, só queimou mesmo. Um dos bandidos é Davidson Silva Moreira. Ele foi atingido por três tiros e foi preso. O outro assaltante, que morreu no local, não foi identificado. E essa dupla já estava agindo desde cedo. Antes de assaltar o posto de combustível, os dois bandidos roubaram a bolsa dessa jovem. Eu estava no ponto esperando o ônibus para ir para o aniversário. Aí vi eles vindo na minha direção de moto. Aí o carona pediu a bolsa, eu falei que não tinha nada dentro da bolsa, só estava com o cartão de transporte na mão. Aí o carona apontou a arma para mim e perguntou se eu queria levar um tiro. Aí ele puxou a bolsa, aí o que estava pilotando a moto, ele falou assim, não, cara, calma, só pega a bolsa. Aí eles saíram. Na última quinta-feira, os mesmos indivíduos levaram a moto de um entregador de pizza no bairro Araçaz, também em Vila Velha. Nas imagens, a dupla passa pela rua, olha o veículo e depois volta e leva a motocicleta embora. Essa moradora do bairro Vale Encantado disse que a insegurança é uma constante. Aqui é o maior perigo, é direto. Eu fico com medo, nem saio de noite. Invito até de ir na igreja, né? A gente se sente mal, né? De uma bala perdida pegar na gente. Que falta de sossego, né? A PM diz que atua na região e todo mês se reúne com a comunidade para discutir melhorias no policiamento. O estado de saúde do Davidson, baleado durante o assalto, é estável, inclusive ele já foi levado para o presídio. E o assaltante que morreu foi identificado, por enquanto, apenas como Juninho. Amigos, aconteceu uma coisa muito chata esse fim de semana com o nosso colega de profissão, apresentador do Bom de Papo, aqui na TV Tribuna, o Rocine Macedo. Pois é, o Rocine também é humorista, o famoso Tonho dos Couros. Mas foi justamente por causa de uma piada que ele foi agredido por um senhor de 73 anos. Quem conta pra gente é Geilson Ferreira. Muito boa tarde, Torino. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde também pra você que está em casa. Olha, a agressão aconteceu na noite do último sábado na cidade de Montanha, no norte do estado. E pra esclarecer o que aconteceu de fato, como que foi que aconteceu toda essa situação, estou aqui com o Rocine Macedo, apresentador lá da TV Tribuna, do Bom de Papo, né, Rocine? E humorista também. Rocine, explica pra gente aí como é que foi que começou essa situação. Isso é três anos que eu fiz um show em Montanha e o filho do senhor, né, que me agrediu, estava na frente do show há três anos. E disse, ó, faz uma piada com capivara aí que todo mundo gosta. Aí eu comecei a fazer a piada e depois ele falou que era o pai dele, todo mundo ria da piada e tal. E aí, agora, três anos depois, eu volto à cidade pra fazer um outro show e aí ele leva o pai no camarim pra me conhecer. E eu não sabia que o velho não gostava desse apelido, dessa brincadeira. E aí ele ainda leva o velho pra me conhecer e quando chega lá ainda pede pra eu perguntar a ele por que é capivara. Aí eu fui perguntar, eu digo, o seu filho tá me perguntando por que o senhor não gosta de capivara. Aí ele levantou a mão e, sem eu esperar, e deu uma tapa aqui no meu ouvido, mas muito grande, que eu fiquei sem ouvir por algumas horas. E tive que ir no médico, essa coisa toda. Mas, assim, o que eu fico mais preocupado é com a intolerância das pessoas, né, as pessoas estão muito intolerantes. Eu fico preocupado porque a gente não pode mais fazer humor de forma que o Chico Anísio fazia, que o Costinha fazia. Da mesma forma que os grandes ídolos do humor brasileiro faziam. Espero que ele repense a atitude dele, né, pra que ele não faça isso com outras pessoas, né. Eu nunca fui agredido por ninguém e ser agredido dessa forma, no exercício do meu trabalho, pra mim, é uma decepção muito grande. Mas fiz o show, as pessoas se divertiram, que é o principal. Ok, Rossini, melhores pra você. Muito obrigado aí pela entrevista. Ingrid Torino, só deixando claro que o Rossini também preferiu não registrar queixa lá contra a pessoa que foi responsável pelas agressões, até numa forma de deixar tudo mais brando, deixar as coisas seguirem naturalmente. Eu volto com vocês aí no estúdio. Rossini Macedo, um humorista de primeira linha, uma pessoa, assim, talibada. Eu acho que esse senhor deve ter se arrependido, né. Deve, deve ter. Mas eu acho também, Rossini, um absurdo você ficar brincando com o apelido das pessoas. Se ele não gostaria de ser chamado daquele nome, porque é um bicho gordo e fedorento, a capivara, você não deveria ter chamado de capivara de jeito nenhum. Capivara não pode chamar. O homem não gosta, não chama de capivara, esse grama. Isso foi uma brincadeira. O Anderson Coros é um cara maravilhoso. Muito bom você não ter registrado o boletim de ocorrência. Você é um camarada a cada dia. Te admiro mais, Rossini. É isso aí. A vida que segue, que seja leve e com muito bom humor sempre, viu? Verdade. Sem capivara. Virou um hábito para muita gente. Aquela olhadinha rápida no celular, antes de dormir ou até mesmo no meio da noite. Mas a atenção, além de prejudicar a qualidade do seu sono, esse foco de luz pode provocar problemas seríssimos na visão. Parece vício, mas todas as noites antes de dormir, Laila sempre tira um tempinho para espiar o celular. Alta resolução para enxergar tudo direitinho. Luz do quarto já apagada, para quando o sono aparecer, não precisar nem levantar da cama. É um hábito que eu tenho muito grande. Então, às vezes, à noite, antes de dormir, estou no escuro, eu fico mexendo e a claridade, infelizmente, é muito forte, atrapalha um pouco. E de madrugada, às vezes, eu fico mexendo também no escuro. Fala a verdade, ter o mesmo hábito que Laila é muito comum para muita gente. Só que mexer no celular com um ambiente deste jeito pode prejudicar gravemente a saúde dos olhos. A concentração intensa de foco luminoso pode provocar lesão na mácula. A mácula é uma pequena área da retina responsável pela visão de detalhes. Quando lesionada, a consequência pode ser a perda da visão. Isso causa uma baixa de visão, uma perda de visão transitória na área central. Dependendo da intensidade da radiação, essa lesão pode ter caráter irreversível. Isto é, o paciente ficar com uma sequela na área central da visão. A Laila sabe destes riscos. E, às vezes, de tanto expor os olhos à luz intensa do celular, ela acorda com alguns sintomas. No dia seguinte, geralmente, eu sinto um pouquinho de dor de cabeça por causa da claridade que afeta um pouquinho. Para evitar a lesão da mácula, não é preciso exagerar abandonando a espiadinha no celular. Basta preparar o ambiente. No caso do celular, diminuir a intensidade da luz do celular. E caso você receba uma ligação à noite, seria interessante você dormir sempre com o ambiente não totalmente no escuro, deixar sempre uma lâmpada, um abajur aceso no campo da sala. Agora vejam essa cena que aconteceu de madrugada, na madrugada de domingo, na Praia da Costa, em Vila Velha. É incrível, viu? O carro ficou pendurado na garagem de um prédio. Olha o carro lá, rapaz! Vizinhos ouviram um barulho forte e correram para ver, né? Testemunhas contaram que o morador chegou ao prédio numa van, mas não seguiu para o apartamento. Foi direto para a garagem. Ele engatou a marcha ré do carro e atingiu o muro. A traseira do veículo ficou, como você está vendo aí, para fora, numa altura equivalente ao quarto andar. Nossa! O corpo de bombeiros atendeu a ocorrência e disse que o motorista não foi encontrado. O carro já foi retirado do local.